Deixa eu ver esse último exército aqui dele. Três guerreiros esqueletos e três zumbis. Então ele tinha um exército só. Se juntar tudo, três, seis, sete, dez, treze. Praticamente. Dezessete é um exército. Tesouro... Um quinhentinho. Prefiro matar. Mata mesmo, porque tá na minha província. Ganhei amuleto do Ouro Mar. Mais 10% de velocidade, mais 5% de corpo a corpo. Mais 20% de resistência, menos 10% de chance de sucesso do herói inimigo. Mais 5% de imaculada. Nossa. Mais 1.500 de experiência. Mais 8% de alguma coisa do movimento. Por negócio lá. Ah, eu acho que a minha tropa ficou ali, não ficou? Ficou a tropa. Ah, não, não ficou. Não, volta, pô. Eu já vi que ia ficar. Deixa eu ver o que eu vou pegar dele. Nossa, cheio de queimado. Deve ser os mortos que você matou. Tem que queimar os cadáveres depois. Sobrou 1.400. Vou pagar alguém pra ir cobrar você depois. Nossa, tá feio aqui o cheiro. Nossa, não é seu computador não? Fica de olho aí, viu? Isso não tá sendo a chama dele. Não, não é. Nossa, eu tô ganhando 11k por turno. Caraca, velho. É porque eu desmandei o exército do Boris pra reconstruir ele. Ah. Tá aqui 2.600 na humanidade, na humildade. Eu ainda tenho que fazer o do do Korn ali. Eu nem mudei o nome do personagem. O cabaretouro só ganha dinheiro mesmo quando você constrói ou a fazenda ou aquela indústria e o outro negócio que aumenta a renda de um dos dois 50%. Só tendo um não dá tanto dinheiro. Tipo ali, ó, em... Não, eu tô fazendo, ó. Em Brione já tem os dois, por exemplo. Tá dando 1.000. Aí lá em Corroneuto vai terminar de construir nesse turno. Em Languille. Deixa eu ver Brione aqui. Onde que tá? É porque eu acho até mais estranho, porque você tem mais porto que eu. Brione lá em Carcassonne. É que Carcassonne nem era sua, né? Era da Fada. É. Ah, eu tenho mais porto, mas Marienburgo vale por 5 porto, né? Ele só dá 1.000 pro turno. Só? Aham. Bastante, pô. Porto dá 200 no primeiro nível. É que eu acho que ele tá no nível 3 ou 4. Tô ficando amiguinho dos anões lá, velho. Daqui a pouco eles vão pedir aliança. Eu tô querendo atacar eles. Não, não é o Clangroon, ele é os lá de baixo. Ah, você falou que eles têm um... Acordo comercial. Vambora. Onde que é o exército do... Onde é a província do Império que fica ali, você falou? Ah, então é uma cidade... Eu vou circular ela. Cadê... Aqui, ó. É bem no final, meu irmão. É porque como o mapa aqui é cortado, eles mudaram de posição, mas no olho do vórtice você consegue ver melhor. É o que? Ilha do Finticeiro, lá? É, deixa eu ver se é esse o nome da província. Não, o nome da província é Terra dos Dançarinos, Sudemburgo. Do extremo baixo do mapa. Terra dos Assassinos. Dançarinos. Costa do Arábia, Montanha Atalã. Grande deserto de Arábia. Opa, você mexeu uma palma. Mexer no álbum aqui. Vou salvar a galera aqui ainda, velho. Agora, sim. Guardião de Cotonia. Para construir a Guarda de Santos Paranáue aqui, Gilon vai ficar defendendo aí. Achei lá, Sudemburgo. Então, essa é a cidade do Império. Mordelô, próximo turno está nível 5. Se eu guardar o dinheiro, consigo construir o negócio das catapultas. Se eu guardar, eu não sou vagabundo, eu não sou... Ah, não é esse tipo de guarda. Mas se guardar o dinheiro. Sou um cara carente. Dormi na praça. Nunca vi uma música de tão corno quanto essa. Essa é embaçada, velho. Essa aí você põe na festa, o tiozão pira, velho. Não, é... Qual o nome? Boate Azul. Boate Azul, é. Essa daí. Se você colocar essa daí, os caras... Mas libera a franga na hora. Mano, tem um ritual aqui pra fazer. Pena que é caro, mas uma hora eu vou fazer. Que vai nascer um exército de errantes na minha capital pra eu escolher um alvo. É perfeito esse negócio. Pena que é caro. Eu só tenho o colégio da magia pra mago. Ah, não, tem os ritual também, né? Tem. Ah, não, tem o Editos. É um pouco diferente. Não, tem os rituais aí. Do lado da tecnologia, não tem? Aham. Gato, você passou meia hora lá fora, você vem aqui agora. Vamos ver se esse Rei Oftus vai ter coragem ainda de ficar fazendo cerco no meu aliado. Próximo turno eu tô lá. Mas olha aqui o custo. 3.200. É carinho. Pra diminuir o recrutamento. O meu é 4.500, esse que eu quero fazer. Aí tem o Imperial Fate, que é imune à atrição vampírica e caótica, mas imaculada. Aí tem a de 5.000. Ah, tá, eu vou ganhar o Steam Tank. Mais munição de artilharia. Tem um ritual meu aqui que é sinistro, ó. Porque ele dá 5% de força da arma pra todos os cavaleiros, 10% de resistência física pra todos os cavaleiros, 5% de armadura pra todos os cavaleiros, e uma habilidade que dá 45% de resistência de dano pra 3 unidades perto desse cavaleiro. Esse aí é bravo, hein? Esse aqui é pra você jogar numa batalha contra 5 exércitos, né? Quer dinheiro aí pra fazer o ritual ou não precisa? Acho que não vai rolar não, velho. Porque eu vou ter que gastar 5.000 e pouco pra... Deixa eu ver... 5.400 pra melhorar a oficina de cerco, aí não vai sobrar quase nada depois. Eu ia precisar praticamente do dinheiro inteiro, então deixa pra depois. Então, né, se você quiser nem pague aqueles 1.400, né? Eu já emprestei 2.200, né? É. Nem pague pro Marienburgo, já que você me deu a cidade. Beleza. Vou pegar aqui... Vou até atacar a guarnição de Loon, só pra eles perderem, mano. Fracassou, merda. Eu tenho medo só de fazer esse ritual aqui e eu ter que bancar a manutenção do exército inteiro, porque aí não vai ter adiantado nada. Normalmente não é. Vai saber, né? Eu acho que deve aparecer pra uma das facções aqui debaixo desse exército. Tipo, a facção controla aquele exército. Só que aí eu posso coordenar o álbum. Beleza. Fiquei sem dinheiro? É. Minha vida todo turno. Já mandei o... O Baltasar lá contra os vampiros. É que assim, eles tomaram o Kisleve. Já que Kisleve não tomou a cidade de Norte. Norte, não. Que é um absurdo. Eu vou atacar Kisleve. Eu sei que é tanta areia nesse deserto aqui que o Cavaleiro Verde ficou cinza. Sério? Olha lá no deserto. Até eu mandar a câmera lá, já passou o turno. Nada. Fica lá pra você ver. Não, é porque ele trava um pouco na passagem de turno. Seguidores de Nagashi espilharam o cofrer. Malditos. Não, eles pegaram. Malditos. Irem matar os todos. Foi quase que eu consegui salvar. Caramba. Caramba. Hoje é um dia triste. Vamos ver Norsk se eles vão lá proteger a cidade que eu tô indo pegar. Não. Então beleza. Bahia Polar vai apanhar. Quer fazer um ataque coordenado em Norsk aí? Ah, eles estão com o exército perto de você. Tchakets. Mas eu tenho um monte de exército. Não é porque eles têm dois exércitos ali nas cidades da sua frente. E do meu lado aqui não tem nenhum. Ah, Kislevi quer que eu participe da guerra contra Pérez Verdes. Ah, talvez depois que eu chegar aí. Eles estão na montanha do lado deles aí. Aliança de defesa pagando mil. Nossa, só se for agora. Então, eu ia só pra devastar as terras. Porque eu não vou ter montanha. O anãozinho ali do deserto me pagou mil pra ser aliado dele. Nem precisei contra-capô. Já chegou a toma mil. Por que que eu não ganho dinheiro quando eu dou a cidade pros caras? Mas pra comprar eu tenho que pagar. Porque a vida é assim. Nenhuma boa ação aí sem punição. Ah, você não vai atacar o meu esfaçado, né? Eu vou e já estou. Como que é? Vou e já estou atacando. Eu vou tacopilar uns esqueletos aqui. Depois eu vou brigar só com arca. Mas eu não faço questão de vingar a minha galera. Eu irei declarar guerra a vossa pessoa. O jogo não permite. Vamos lá, galera. Cortar o gold. Carregou. Paladino, um desse, um desse. Um, dois, cavaleiro. A gente dá um... Os arqueiros aqui também. Divirtas. A gente tem artilharia, então se quiser a gente pode esperar também. Não, não quero chegar. Não, cuida com a sua cavaleira lá da parte da... Eu vou tirar a minha sua cavaleira, aí fica 3x3, melhor. Aí você põe ela aí do lado direito e põe as minhas da esquerda. Eu vou ficar do lado direito. Deixa eu trazer aqui as minhas infantarias. Não, não. Não, pode colar na minha aqui. Também não precisa ser a rede social, né? Você é do meu exército ainda, afinal. Ô, meu vizinho é um pau. Ah, troca aí. Deixa eu ficar com o alberique. Sacalada, né? Pronto? Aham, tá bom. Tentar matar esses piqueiros dele aqui é mais chato. Tá, pra ele, amor. Uma agente que eu gosto. Quantos reis da tumba? 3x3,345, é isso aí. Só vem. Ah, o bruxado aí são só de uma pegada, sem querer. Acho que eu nunca vi as unidades deles. Aproveita. Enquanto eles não estão na zona. Ah, eles têm carniciais da pique, que ótimo. Só os seguidores de negar, acho que tem. Bom, um guerreiro esqueleto já quer vir peitar minha cavalaria. Boa sorte, vai lá. O que eu acho meio estranho, né? Pra eles estarem atacando, já que a gente... E aí, viu aí os cavalos do reino, como eles comem a carruagem? Tadinho das carruagens. O alberique ajudando essa carruagem ali. Vixi. Ah, vai né as carnicais que eu vou te ir. Tá aparecendo, tá com vantagem. Pra cima deles, infantaria. Vamos lá, pra cima deles. Todo mundo. A alberique, eu sou a pessoa do senhor deles. Ah, sério, você tem que dar as costas pra cavalaria do reino, dando charge. Então não tá, né? No último momento eles gostam de dar as costas pra tomar charge. Poxa, a minha catapulta largou o negócio. Acho que a comunidade... Olha, eles invocaram os Stabs lá. Quando eles estão perdendo a batalha, eles invocam esses bichos aqui no meio. Não pode cair, abre que a galera aguenta. O Stab é uma unidade bacana, olha elas lá no canto direito. A galera que tem duas espadas. Ah, tá, melhor. Mas tipo, charge nas costas nenhum aguenta. Arqueiros deles já eram. Vou tirar as cavaleiras daqui. Alberique, 60 segundos ainda pra soltar a magia. O senhor deles tá quase na vala. O senhor deles tá quase na vala. Ok, vamos recharge. Já que esse não quer sair dali. Pegar mais um grupo de arqueiros deles aqui. Mata ele logo aí, Alberique. Uma patada na cara desse vagabundo. Eita, que maluco é? Tá poderoso aqui, hein? Infantaria monstruosa. É a cavalaria do seu lado aqui parado. Do meu lado aqui parado. Deve ter matado a unidade. Era um arqueiro. Acho que estamos dando charge na mesma unidade. Vai ser bonito. O flanque exposto ali, né? Não dá pra perdoar. É. Nossa. Foi bonito, hein? Acho que o Alberique matou o caralho. Ah, ainda não. Bom, tem uma magia aqui, mas todo mundo já derreteu da infantaria deles. Então já era. Tá morto, rapaz. Eita, o Alberique ficou em pé no grifo aqui. Bugou. Eita, o Alberique matou. Tem uma idade já, já estou esquecendo as coisas. Agora tem... Olha ali nas mensagens do evento, vai aparecer a batalha, você tem que ver, eu acho. Parece. Ah, vitória incontestável, mas não aparece a quantidade não. Agora tem uma coisa muito importante aqui que o jurado do Masterchef adora. Tem perro. Tem perro. O cara fala tem perro. Oh, que maravilha. Agora para as cavalarias de nível 7 ou mais, eles têm mais 12% de charge e 10% de velocidade. Porra, vamos lá. Coitado dos caras, não vai aguentar não. Ah, a intenção é essa. É para chegar chegando. O Gilon também já vai pegar o exército ali embaixo. Vou até fazer uma emboscada aqui. Ah, ó. Aqui é o anão? Tem um anão aqui embaixo. Faz a emboscada aí, Gilon. Vamos ver se a galera vai vir para cima. Cadê que agora me deu vontade de fazer vassalagem com o Keng? Com o Keng? Com o Keng. Então, eu tenho dinheiro para fazer o Rito aqui, né? Será que eu faço ao invés de melhorar a catapulta? Estou bem curioso para ver o que ele faz. O que você acha? Devo? É, é da catapulta ou do exército? Não, do ritual do exército. Quanto você está ganhando por turno? É, 3400 agora. Acho que aguenta um exército fazer o que você está pagando. Qualquer coisa a gente manda todo mundo embora, vamos lá. Eita preula, velho. Cadê? Minha renda foi embora, velho. Nossa, o exército é horrível, velho. Vai se ferrar. Está lá em bordelou. Dinheiro, nossa, eu vou mandar todo mundo embora. Nada. Que exército lixo. Deixa eu ver se eu posso passar isso aí. Só as três cavalarias ali que valem alguma coisa. É, só os cavalariante. Quer dar reload aí? Não, eu só mando todo mundo embora aqui. Depois eu recupero dinheiro. Achei que havia umas unidades mais poderosas, só para clicar para atacar, como se fosse aquele exército dos orcs lá, está ligado? O lag? É, então. Se fosse nesse Snipe aí que eu não dar manutenção, beleza. Eu nem ligaria que fosse fraco. Era para manter esse tudo de lixo aí. Vamos melhorar esse aqui em Carcaçônia para aumentar a renda. Ahn, eu acho que melhormente ela é emocionou, por causa do bônus de Carcaçônia. Só não esquece essa unidade ali que está carregando a infantaria. Ahn, não, de boa. Vou deixar ela aqui em uma grita, né? Eu vou deixar ela na verdade para a escape, porque vai acabar o evento daqui 3 turnos, a ordem pública vai ficar negativa ali. Aí ela ganha uns atributos bons. Os rebeldes não tomaram o Nuno aí. Tá difícil mesmo. Será que eu alcanço o Bahia Polar para atacar? Eu acho que não. É, aparentemente não. Você vai chegar perto, eu acho. É, no próximo turno eu ataco. Quanto que dá de pilhagem? 6 mil? Nossa! Não, deixa que eu vou atacar, não se preocupe nisso. Olha o meu dinheiro sendo recuperado aí, ó. Pode deixar que eu ataco, eu faço sacrifício pelo meu povo. Não, eu acho que você está muito preocupado lá no seu front front. Ah, a gente luta em todos os frontes necessários, aqui é Bretonha. Só tem o front front, né? Só tem o front de Norsk e o do sul, né? É, eu estou nos dois extremos. Olha lá, ele repôs o cemitério de Dracarys que eu destruí. Eu só espero que ele não consiga trazer um exército no próximo turno ali em Bahia Polar. Ele tem um em Gelodraco e um em Dracarys. Acho que nem em Marte ele alcança ali, pelo menos. Ele está mais preocupado com o Kislevi arregaçando ele no planco lá. Tomara. Kislevi já tomou Bahia das... Ah, o Monte Tronheim é de Kislevi já. O ruim é que eles não conseguem manter essas cidades aí, quanto a corrupção. A máquina não sabe cuidar de corrupção. Está caindo, mas... É por causa do personagem só, não vai se manter. Ah, depois que ele sair para atacar outra cidade, eles perdem. Ah, o Frank chegou. Zavrasta, deixa eu ver se tem alguma rebelião aqui. Não, eles destruíram a rebelião. Emprece, emprece. Olha ali. Vamos lá que a gente vai atacar Kislevi. Prometa sem guarnição. Cadê o... O fã, o Hugo Baltazar. Cadê aqui? Nossa, eu acho que dá para atacar Kislevi já. Aí tem coragem. Não, Kislevi não. Os vampiros... Ah, tá. Os vampiros de Kislevi, falando melhor. É, os vampiros que estão em Kislevi. É que a cidade Kislevi é dos vampiros. Ah, voltou aqui a corrupção. Que bosta. Ué, o Imaculado não está ajudando não, cara? Só está indo até 60%. Tá, eu vou ter que fazer alguma coisa para ordem público, então. Ah, daqui a pouco vai abaixar, vai ficar em 15% ainda o Gengenhoff. É, mas do Templerhoff não. Ah. Até o decreto de Imaculada você colocou aí? Não sei se tem. Ele está com a construção de Imaculada, que dá mais 6. O decreto só dá mais 1. Ah, mas eu já abaixo também bastante. Com mais 1, ele vai para 70 Imaculada. Eu jurei que não ia precisar. Ah, eu tenho que fazer o exército do Boris, né? Acho que eu vou fazer, então, o Espirnadeiro no lugar do Lança-Granada. Faz o Semigrifo. Dá para destruir aqui. Ah, eu vou destruir o Boi, então. Isso não me dá dinheiro. Não, mas dá menos custo de comportamento. Deixa eu. Vou destruir esse aqui. Faz esse. Capitão do Império, o outro. Tá, esse é o que está atacando as unidades. Pô, eu vou até sugerir para o cara que fez esse mod dos hits aqui, porque pelo menos esse cara você quer ativo. Vou falar para ele mudar esse negócio aqui desse hit. Para ser mais útil. Quanto você gastou no hit? 4.500. É. Pô, me dá um exército só de infantaria, mas deixa a máquina controlar como se fosse o A, velho. É bem melhor. Tem um do caos dele, que é mesmo o naipe. Só que aparece uma daquelas facções do vórtice lá, que é aquela roxinha azul. Então não é da sua facção, aí você pode mandar eles atacar a outra. Mas o A não custa nada também. Então, aí desses dos guerreiros do caos é a mesma coisa. Não é igual o A, que é da sua facção, só que você não gasta, né? Mas é de outra facção, então você também não gasta e pode mandar neles. Olha lá, meus vassalos. Estão indo bem, meus vassalos. Ô. Quanto eu estou ganhando deles agora? 102, olha. Ela acha que eu vou roubar o ouro deles agora, ali. Não. Até tá, deixei o Gilon aqui pra ver se ele pegava uma emboscada. Vamos lá, Nun. Ataca. Ataca essa cidade que vai ser minha. Norska, por favor, não coloque uma guarnição ali agora. Ah, ele tá vindo. Como por? Ele tá se aproximando aqui. Eu acho que eu consigo bater nele. Mas é 6 mil, né? E agora? É metade do que eu ganho por turno, então. Não é pouca coisa. Esse dinheiro mudará a minha vida. Eu tô querendo atacar esses elfos. Deixa os elfos. Tô querendo espancar eles. Tô querendo fazer igual o Kid Bengala. Colocar pra fora e bater eles. Ô, rebelde safado. Ataca eles, caramba. Eu acho que eu consigo atacar eles, pilhar e talvez... Sai fora. Beleza. Os rebeldes atacaram. Ah, você não vai conseguir fazer isso. Será? Eu já tentei, lembra? Eu ataco lá o cemitério, aí ele vai... Eu venço, depois ele ganha só um pouquinho de movimento. Pega isso aí. A não ser que você devaste. Que triste. Se você pirar e depois devastar, talvez você até consiga sair no próximo turno. É que no próximo turno ele me alcança. Daí você vai ter pelo menos mais da metade da tropa, eu acho. Vamos lá, velho. Pelo menos perder, galera, eu não vou perder. Se ele vier pra cima... Devastou, né? Não, é, pilhou. Ah, eu consigo. Valeu, falou. Consegue, ah... Se ferre, não vai, não. Não vai, não vai. Seis mil. Tava precisando de um empréstimo aí. Quanto? Seis mil. Beleza. Sacanagem, né? Esse dinheiro inteiro vai só pra melhorar meu negócio de catapulta. Agora começar a construir aqui o negócio de cavalaria. O que mais falta construir? Isso aqui precisa do que? Estábulos reais. Ah, depois eu deberi isso aqui. Ah, não sei se eu preciso construir isso aqui. Por enquanto não. Vou continuar me aproximando aqui com o Gilon. Que o exército que eles têm aqui não é suficiente pra me matar. Vem pra cá e eu vou ficar emboscado de novo. Ele vai ter que cair alguma hora. Esse exército aqui tá um pouquinho mais forte. Mas tem menos gente. Ele tem cavaleiros do Nehekara. E um Stab. Dois arqueiros de esqueleto, deve ser o padrão. Essa é a guarnição. O que ele tem no exército. Ah, esse pequeno cadavéro de esqueleto é meia bosta. Pô, tem o regimento renomado dos Cavaleiros do Reino. Agora que eu vi. Vou tirar esse... Ah, não vou tirar não. Vou deixar só ele aqui junto com a galera. Cavaleiros do Coração de Leão. Olha só. Em homenagem ao carinha do Coração de Leão do outro exército. Ah, opa. Ele tem uma unidade aqui. O Shambit. O Shabit. É, o Stab. O Shabit. Eu falo o Stab, não sei porquê. Costumei. Então, é igual o Krokgar. Você fala diferente. Eu falo Krogar. Eu falo Krokgar, não sei porquê. É difícil. Não tem o vídeo oficial falando na tradução. Beleza. Caraca, é um grundo. Um grundo vai perder lá a cidade. Aparentemente, a diferença do meu regimento renomado para os Cavaleiros do Reino normal é que eles causam medo e eles têm ataque de magia. Ah, Cavalaria. Por que que é causar medo? Porque o Cavaleiro é assustador, velho. Você já viu um Cavaleiro correndo pra cima de alguém? Não, eu tenho medo só de pensar ele correndo em cima de mim. Então, você já viu aqueles vídeos dos cavalos passando em cima de um carro que destroem o carro inteiro? Já. Então, é isso aí. Esse Cavaleiro verde aí tá... Não, ele é só efeito, só passeando. Sacanagem, você vai pegar o dinheiro do meu aliado. Agora eu tô puto. Eu não tô pegando nada, eu tô tomando o que é meu por direitos. Eu quero o Ochtland. Missão emitida. Derrote o Zrui, arranca braço. Acho que é uma esfera essa aí. É. Só que eles tão lá perto de Karaki Azul. Vocês querem que eu passei isso como? É que me trazem transporte pra lá. Eu ainda vou mandar esse exército aqui do Felipe lá pra Albion. Vou pegar... E espilhar aquele lugar também. Porque aqui tem coragem. Pegar o general aqui então, hein. Mais um grifo. Será que eu pego a Cavalaria? Opa! Bateria de foguetes. É isso aí. Nossa, tem que botar com o Ronei no nível 5 pra construir a Abadia aqui dos Irmãos Graal. Que aumenta mais ainda em 10 a investida da Cavalaria. Rumo a 100 de investida. Que vai arrebentar os outros só de... Quanto de bônus que eu já tenho, velho? Nem sei. 90 de investida, velho. Caraca, mano. Qual que é o normal? Sei lá. As que não tem o bônus tá com 78. Aqui tá nível 7, tá com 90 já. Ó o P o negócio aí. Nossa, é um atropelamento e a gente derruba até o mapa do avesso. Sacanado, eu não vou conseguir chegar em... Em Kiselle agora. O exército dele tá ali do lado. Sendo cercado à frente. Não, deixa eu... Não, tá saqueando. Tipo, eu queria tanto que Zavastra... 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 Será que só tem a facção do Ufric agora em Norsk? Já anexou todas as outras? Ah, não tem ali ainda no conclave outra. Conclave e pira de inverno. A do Trog tá viva ainda. Ah, do Varg tá viva. Tem um monte ainda. Tornar-se vassal. Ah, não. Faz isso não, velho. Não, olha isso aqui, cara. Os reis da tumba me adoram. É, eles me adoram porque eu tô batendo nos seguidores de Nagashi. Todos eles odeiam essa facção. Que hora que é? Acho que é oito. Oito horas. Último turno, então? Pode ser. Onde é que tem a batalha? Deixa eu te batalhar, eu te quero. Se vocês caírem em mim emboscada ali, vai ter uma. Sacanagem, você acredita que o meu instrutor da CNH ficou bravinho comigo? Por quê? Eu perguntei onde que colocava a marcha ré na moto. E aí falou o quê? Não tem a marcha ré, eu não sei, velho. Não tem a marcha ré, não. Aí eu perguntei onde que tava o... De para-brisa, ele também não respondeu. Nossa. Cai na minha emboscada aí, meu. É sacanagem, a pulga fugiu de mim. Esses caras tão com medo de sair da cidade ali, velho. Eles vieram aqui bater nas minhas facções da Bretonha, fraquinhas. Ah, Bretonha é um lixo. Aí chega o Albreg com dois pés no peito, quer dizer, seis pés no peito, né? Quatro do grifo, dois dele. Aí a galera recua. Vai. Vai, vai. Toma, Anun. É que assim, eu não sei se você sabe, mas as cidades do Império, ele tem uma bonificação. De acordo com o local. Tô ligado. Anun tem uma bonificação da artilharia. E uma cidade customizada muito linda também. Não sei, nunca vi. Se eles tomarem a cidade, você vai ver. É que assim, eu acho que é rebelião, acho que nem vai arrasar o negócio. Lembra lá do... Ele só devasta se é rebelião de corrupção. Se for vampiro, scaven ou uma esfera, ele devasta. Eu acho que eu consigo fazer até a confederação com isso, mano. Mas vai me ferrar inteiro. Ah, pra quê? Bate neles, já tá mais fácil. Cavaleiros de Origo. É capaz dos cavaleiros, eles que pedirem a confederação com você. Bem isso, mas eu vou deixar eles de boa lá. Eles vão ficar aqui aliadinhos. Deixa eu ver. Toma, toma. Toma a cidade, vai. Toma. Você deve estar construindo torre ainda pra derrubar a cidade. Um torre ainda consegue construir. Bom, gente. Então... Ah. Bom, gente. Então a gente se vê na próxima parte da campanha co-op com o Rona e falou. Falou, galera. Até a próxima.